Música Ó, tô na Jovem Pop, passei por essa casa com muito orgulho, Nossa Senhora, de 90 a 2001, sempre falo isso, eu vivi um momento pessoal muito ruim, eu tava largado profissionalmente quando eu deixei a Jovem Pop, deixei não, muitos falam, né, me desliguei, não, fui mandado embora, mas tinha que ser, e fui na sala de seu tuto, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, pra agradecer a ele, todo mundo fala, mas como assim, foi mandado embora, eu fui agradecer a ele, fui, fui porque quando eu precisei, o seu tuto foi muito correto comigo, sempre, eu tive um problema de saúde da minha filha, aí eu precisava fazer uma cirurgia, eu não, os médicos, uma cirurgia, eu escolhi o melhor médico de São Paulo, uma oportunidade, que não tinha convênio, né, esses médicos são caros, e eu não tinha dinheiro, e o seu tuto me ajudou, falou pro Tavinho do Caixa, nem sei se o Tavinho tá lá ainda, Tavinho, é, manda lá o fatiole, o gordo, manda o gordo lá, vê quanto ele precisa, e vai descontando do olerite, né, e foi assim mesmo, eu consegui, o seu tuto me deu essa oportunidade, eu fiz a cirurgia na minha filha, enfim, problema ortopédico, nada grave, ela hoje tá no segundo ano de jornalismo, mas daí quando eu fui mandado embora, eu fui lá, porque eu fiz por merecer, infelizmente, foi um momento ruim da vida, que já passou, fui mandado embora, e fui lá na sala dele, naquela sala ampla e confortável, quando ele lá estava diariamente, agradecer ao seu tuto, falar, seu tuto vim aqui, ele arregalou o olho, mas, veio falar o que? Me agradecer ao senhor, ah, pô, eu dispensei, eu falei, mas com justiça, infelizmente, eu não vinha bem profissionalmente, mas a empresa foi corretíssima comigo, então, todo ano eu falo com vocês, normalmente no carnaval, ou quase sempre no carnaval, e todo ano eu conto a mesma coisa, porque enquanto eu puder, publicamente, como agora no microfone da Jovem Pan, pro mundo inteiro, eu sempre faço esse agradecimento, nada mais justo, pelo grande patrão que eu tive, uma grande casa que eu trabalhei, toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, porque é verdade, uma das grandes casas que eu trabalhei, Jovem Pan, e foi a oportunidade, aquelas coisas, não estava nem aí para a vida, e profissionalmente fui um mau exemplo, só naquele ano, graças a Deus, depois voltei ao eixo, mas, pô, a casa é, nossa senhora, é sensacional, né? Como disse, ir lá no Roças também é, hein, pessoal?